É pão, é pera, é o fim do caminho É um resto de dor, é um pouco sozinha É um caco de vidro, é a vida e o sol É a noite e a morte, é um laço e o sol É perubar no cão, é o nó da madeira Cá em cá, na aldeia, é o Matita Pereira É madeira de vento, com bonar em parceira É um mistério profundo, eu queira ou não queira É o vento vetado, é o fim da ladeira É a viga, é o pão, festa de rio e meira É a chuva chovendo, com velho da ribeira É as águas de marcha, é o fim da canseira É o peito, é o chão, é a marcha de pradeira Passarinho na mão, pedra da tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é um ponte, é um pedaço de pão É o fundo do pós, é o fim do caminho É um rosto, é um desgosto, é um bocadurinho É um estep, é um prego, é uma conta e um pão É um bingo pegado, é uma conta e um pão É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é um estelaço na escara É o projetor da casa, é o corpo na cama É o carro em quiçara, é a lama, é o lama É um pão, é um pão, é um sabor marrado É um resto de março na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa da vida no teu coração É um cobra no pão, é João, é José É um espinho na pão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa da vida no teu coração São as águas de março fechando o verão